Olá pessoal, o assunto do vídeo de hoje é a orquídea com cara de macaco. O nome científico dessa orquídea é Drácula simia, pois além de se parecer com um macaco, suas sépalas longas lembram os dentes caninos de um vampiro. Lembre-se que na descrição do vídeo deixamos um link com dicas importantes para o cultivo de orquídeas. Vale a pena conferir. Essa é uma espécie epífita de crescimento cespitoso. Ela é originária do sudeste do Equador e do Peru, onde habita nas florestas úmidas e nebulosas de regiões montanhosas. Por mais que ela floresça o ano todo, é muito difícil de ser encontrada, pois geralmente se desenvolve em áreas de difícil acesso. Apenas em altitudes entre mil e dois mil metros. Uma das razões para isso é que ela apenas consegue se desenvolver plenamente em locais com bastante umidade, com a faixa ideal entre 80% e 90%. Quando atinge total fluorescência, ela exala um perfume doce, que lembra o cheiro de uma laranja madura. Por mais que seja difícil de ser encontrada e possuir exigências bem específicas, é possível cultivá-la em casa, com bastante cuidado. Aprenda como cuidar de orquídeas com o professor Alberto. E descubra os segredos das orquídeas de exposição. Clique no link na descrição e receba mais informações. Até logo!